Rapaziada, é o seguinte, cara, antes de começar esse vídeo aqui, eu só queria avisar pra vocês, galera, que a mentoria tá pegando fogo naquele jeitão. E, cara, só mostrar pra vocês aqui algum relato de pessoas que fizeram a mentoria aqui no Discord, presidente da mentoria, etc. Cara, por exemplo, o Junior mandou uma mensagem que é o seguinte, cara, mano, muito obrigado, cara, tô velho, tô amassando os caras, nunca fico em último, sempre em primeiro, sempre termino com 20 kills ou mais, entendeu? O Alentubo também mandou, eu não lembro o nick da rapaziada, não vou negar não, eu sou muito ruim pra gravar as coisas. Acabei de terminar uma partida depois na mentoria, 24 barra 6, vitória de 3x1, cara, senti muita diferença. Agradeço muito, meu nível evoluiu, cara. E o PC do Pivete, também não sei qual que é o nick, mandou, rapaz, tava preso no 4K na mentoria, não saiu do 4K, nem 4K, entendeu? Tem uma semana que eu fiz, cara, não tem como, só pego o lobby alto e sempre quase tô me destacando as partidas. A bala tá pegando, insano, tá no monstro demais, cara, cê é louco. Então, rapaziada, o pessoal mandando feedback, tem vários feedbacks no Instagram também, mas eu vou deixar pra cada vídeo, né? Vou deixar um pouquinho pra cada, naquele jeitão, fechou? Mas é isso, família, quem tiver interessado na mentoria, cara, pode me chamar no WhatsApp ou no Instagram, mano. No WhatsApp, esse tá aparecendo na tela de vocês aí, fechou? Chega lá, chama o maior escondor de pé na porta, esse aí o WhatsApp é só pra mentoria, entendeu? Não é meu WhatsApp privado mesmo. Então pode chamar lá sem problema nenhum, pra gente conversar sobre valores e tudo, cê vai adorar, família. E o valor é um valor bastante acessível, fechou, família? E não se esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal pra ajudar o canal a bater 20 mil inscritos, fechou? Tamo junto demais, família. Boa lá, rapaziada. Bora aqui, bora. Ué. Ah, tá. Ih, ruxou a lá. Vamos chegar só, mano? Tira a cara, ruxo, tira a cara. Deu, pô. Ah, f***. Tá, ele tá dando firme, mano. Ih, é B. Bora lá, família. Vamos chegar só, mando. Vou deixar uns caras aqui. Vamos pegar esses caras no meio aqui. Abre e mata. Ó, azul, beitou, hein. Azul não beitou, v***. Segui pra ajudar ele, ele foi e escondeu. Cara, ele beitou muito. Entrou ao meio, mano. Voltou a janela, tô indo pro CT. Cadê a cabecinha? Cadê a cabecinha? Ligação na direita. Oscar Arby muito duro, f***. Tá difícil. Tá no default game. Me ajuda aqui, no CT. Plantando, plantando. Matei uma AWP do CT, mano. Alpe o CT, mano. Pega a AWP do CT. Seu chá vai tomar, hein. Ó, barulho lá, rapaziada. Vamos chegar só, mano. Pô, achei que ele ia morrer. Morreu? Tem palácio. Palácio tem um. Palácio eu matei. Matou do palácio? Batei uma AWP. Ih, B. Vamos tirar sua mano, tropa. Bora lá no pagode. Olha o B lá, olha. Peguei B. Tapete. Matando. TVZ, TVZ. Tá beitando, Zê. Rapaziada, quando for acima, tem que chegar somando, hein. Pode ficar vacilando não, hein, tropa. Vou quebrar a... Ah, é smoke. Quebrei. Ah, eu ia fazer isso pra tudo. Ó, bangei. Banguei um. Cuidado aí, hein. Bocaram, mas não entraram. O que é isso, gente? Tem três caras na minha janela. E eu sou janela. Vai, ó, B. Vamos lá, B. Pegar o cara. Tem van. Peguei van. Peguei o bomba, na verdade. Tem rato, mano. Tem rato, tem rato. Vamos voltar aqui, tropa. Vamos chegar somando aqui, né. Porra, mano. Tá fazendo muita fofoca na partida. Isso aqui não é... Não é revista. Isso aqui é jogo de tiro. É jogo de tiro, p***a. Tá achando que é revista de fofoca pra ficar nessas ideias todas. Vamos tocar um tiro aí, meu filho. Olha, folgado. Ih, achei que era outro. Olha. Quando for assim, avisa, mano. Qual tira que tem no meio e tal. Entendeu? Porque aí a gente não dá cara. Tem caverna, pelo menos. Bora. Se comer... Oh, se tentar me comer, filho, eu vou comer de volta. Não rolou nada. Se não vier, vai tomar, hein. Nada meio, nada rápido. Mano, cara, esmocou a base TR aqui, velho. Caverna? Esmocou a base TR aqui, velho. Isso, mano. Esmocou a CT. Você vai atacar comigo. O nome é esse, último barato. Janela, danela. Maravilhoso. Vem correndo, vem correndo em cima de mim, sô. Você não vai aguentar não, Zé. Para folgado, sô. Nossa, se abrir meio, vai tomar uma porrada, filho. Eles vão abrir, tá? Olha lá, tá rolando um pagode na ar. Ih, rolou um pagodão na ar. Caverna. Não vai passar, né? Tá com medo? Tá achando que joga, sô? Irrespeitaço. Eu gosto de respeito. Já falei. Para com isso, hein, rapaziada. Não sejam tóxicos. Não sejam tóxicos. Não sejam tóxicos. Está entrando. Colocando a granada. Granada fora. Colocando fogo. Tem que ir na carroça. Carroça de alpe. Peguei rato. Tem bug meio? Tem bug meio, roxo. Tem bug meio alguém? Não, não, não. Peguei a minha panazinha, verdão. Tem uma, mas eu não vou pegar. Deploiando flashbang. Matou cego. Vamos, tem que chegar no pagode aqui, rapaziada. Vamos, tem que chegar no pagode aqui, rapaziada. Está atacando até a manso. Nossa, vou ter que rushar no rato? Ah, está chamando. Está chamando o bebezinho. Está chamando o bebê. Está chamando. Olha esse rush no rato aqui, rapaziada. Coisa linda, coisa linda. Maravilhoso, hein? Toma. Puxei rato. Ah, qual é, Zé? Tem TV, tem TV. Caiu o rato, mano. Ah, qual é, Zé? Que isso? O tiro não pegou, mano. Não fui namorar. Vou abrir esse meio aqui duraço. Vou ter moço, tá? Vou abdurar se vou dar. Vamos lá. Não respeita, não respeita. Eu não gosto disso. Tem que respeitar, sou. Ah, você vai sair correndo aí. Não funciona não, irmão. Tem que respeitar, fio. Sacanagem, sou. Olha lá, isso é falta de respeito. Olha, deixa eu passar a facota no menor aqui, velho. Deixa eu passar. Oh, menos um no... Oh, folgado. Folgado. Não tá respeitando, Zé. Deixa esse cara aí. E se ele morrer, mano... É porque deu uma... É, mano. Os caras dão bala com muita facilidade no CS2, filho. Eles não tomam bala e eles dão muita bala. Você tá doido, senhor? O que é isso, gente? O que é isso, gente? O que é isso, gente? O que é isso? O que é isso? Toma ali Cara, o moleque sabia que eu tava no meio mesmo assim Deu as costas, cara, que isso Ah, mano, que isso, cara, não tá pegando tiro no jogo Bora ver que patente que eu peguei, né, tropa Ouro 3 na Minage, que isso, cara God, God God de nada, ouro ruim pra c*** Open my eyes, let me wake up Penthouse, shake up Filling up, take up You ready, shit, raise up I'm ready for confetti and party until it's gone How long we get it right